Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui, eu e Darcy, para mais um programa Evangelho e Vida. E hoje, nós vamos falar sobre os Obreiros do Senhor. Os Obreiros do Senhor é um item dentro do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora. Então, é sobre este capítulo que nós vamos ler o seu último item. Esse, se não me engano, é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele só tem cinco itens e, curiosamente, este capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente tem os comentários de Kardec sobre os ensinamentos do Cristo. Mas, neste capítulo, não. Somente os Espíritos têm mensagens dos próprios Espíritos, incluindo a do Espírito de Verdade, que é aquele que praticamente orientou todo o trabalho de Kardec. E nós vamos nos dar aqui, pedir a permissão, para ler o item, o item 5, Os Obreiros do Senhor, para que depois a gente possa falar sobre ele. Então, os Obreiros do Senhor, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, se não a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiver inesperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá. Como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagaste os fracos em vez de o amparades? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem falou isso é o Espírito de Verdade em Paris, 1862. Pois é, amigos, nós vamos então, nessa hora, fazer um comentário breve a respeito desse início da mensagem do Espírito de Verdade, quando ele diz que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas. Então, nós fomos lá na Gênesis e a Gênesis tem um capítulo que é chamado Os Tempos São Chegados, é o capítulo 18. Então, nesse capítulo, existem os sinais dos tempos. Quando eles falam que de todas as partes, então, são chegados, os tempos marcados em que grandes acontecimentos se vão dar para essa regeneração. E que acontecimentos são esses? E que profecia é esta? Então, nós vamos encontrar também, se vocês depois quiserem pesquisar mais, lá no capítulo 17, que fala justamente a respeito das profecias de Jesus quando eles vêm falando conosco desses sinais que nós estaremos vendo. Então, ele fala que nós vamos ouvir rumores de guerra. Então, quando a gente ouve esses rumores, a gente trata de não vos perturbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam. Ele fala, quando ouvir, diz que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, ele fala em estar no lugar santo. E ele fala, ai das mulheres grávidas, pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado. Então, a gente fica pensando, mas é isso? São estas cenas que nós, então, estamos vendo nesse instante. Então, o Espírito de Verdade chama atenção para isto, não é? E o interessante também, não é? Que ele vai fazendo referência a esses que tenham trabalhado no campo do Senhor. faz, então, referência ao item 1 deste capítulo, que são os trabalhadores da última hora, não é? Em que ele vem falando. Eu posso rapidamente lembrar, Márcia? Claro, Darcy, vamos contextualizar, né? Quem são esses obreiros do Senhor? E que trabalho é este? Que vinha é esta do Senhor, né? E aí, nesse ensinamento de Jesus, que está informado em Mateus, ele vem dizendo para nós, nós vamos fazer assim um resumo, que o reino dos céus é semelhante àquele pai de família que saiu na madrugada para assalariar os trabalhadores da sua vinha. Então, ele vai pagar um denário por dia, não é? Então, ele saiu uma determinada hora, ele encontrou alguns sem trabalho e ele convidou. Saiu mais tarde, convidou os mesmos e sempre falando, olha, eu vou te dar um denário por dia. E, inclusive, aqueles que foram convidados mais tarde, não é? Também iriam ganhar a mesma remuneração. Na hora do pagamento, aqueles que chegaram sendo, é, mas como é que nós vamos receber a mesma coisa que eles, não é? Porque eles chegaram por último. E aí, então, nós vamos ver que o pai de família vai dizer, olha, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Tomo que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dará este último quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Então, aqui, nós vamos ver, então, o chefe da família, não é? Ele está conversando com aquele trabalhador que ficou revoltado porque aqueles que chegaram mais cedo, mais tarde, aliás, receberam o mesmo. Não é isso, Marta? Pois é, né? E a gente já olha aqui direto porque a gente sempre está de olho no outro, né? E não naquilo que nos cabe. Então, que trabalhadores, né? Que vinha esta? Quem é este senhor, né, Darcy? Então, esse senhor é o próprio Jesus que está aqui a nos fazer esse convite. Porque quando ele fala aqui, né, que os últimos, que termina ele falando, né, que os últimos serão os primeiros. Então, olha, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, é isso que a gente tem que perceber qual é o nosso papel nessa tarefa, né? Nessa vinha desse senhor. Porque logo no início do item 5, ele fala, e a Darcy foi ler pra gente aí sobre os tempos que se cumprirão. Então, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, Darcy já deu pra gente ali na Gênesis, que coisas são essas anunciadas. E a tarefa do senhor, a tarefa do Cristo, é o quê? A transformação da humanidade. E aí, nós somos convidados. Somos, aliás, convocados, né, Darcy? Convocados, é isso mesmo. Convocados. Mas é como se nós estivéssemos numa empresa que estivéssemos se passando pelo processo de seleção e temos critérios para poder participar desta empresa, desta tarefa, essa tarefa de transformação da humanidade. E aí, nós vamos ver o seguinte, quais são as características para que a gente possa trabalhar na vinha do senhor, nesta tarefa de transformação da humanidade. E aí, ele vai nos dizer, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Então, esse é o primordial para o trabalhador da vinha do senhor. Trabalhar com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. E será, queridos amigos, que a gente faz assim? Que a gente possa nos analisar, nos analisarmos? Será que a gente age desse jeito? Será que tudo que a gente faz, quando a gente faz, a gente faz sem interesse? Sem que as pessoas olhem, olha como ela é caridosa, olha o trabalho que ela está fazendo. E agora, nesses tempos de lives, nesses tempos que todo mundo aparecendo, será que nós estamos querendo quantos likes, quantos gostei, quantas pessoas comentando, olha que tarefa, que fala bonita que teve. Como será que estamos? Então, essa é a preocupação aqui. E quando nós estamos no trabalho na casa espírita, ou ajudando aqueles necessitados, será que nós estamos fazendo com desinteresse? Ou estamos ali para nos mostrarmos, olha como somos bonzinhos, como somos caridosos? Então, é isso que nós temos que refletir. Qual é o nosso interesse? E aqui, né, Márcia, ele fala a respeito da caridade. Quer dizer, qual é o nosso entendimento a respeito de caridade, né? Como é que nós, no dia a dia, nós podemos, assim, verificar essa ação de nós estarmos fazendo algumas... nós termos algumas atitudes que vão dizer caridade. E a gente sabe que a caridade significa esse amor ao próximo, né? Que é o dar sem olhar a quem. Estou aí, lembrando também do Evangelho, né? Deixar que a nossa mão esquerda esteja escondida, né? Para que a outra não veja. Então, são várias reflexões que nós fazemos nessa hora que a gente está analisando os obreiros do Senhor. É, porque neste item, ele coloca aqui, então, como que temos que, para que possamos trabalhar na vinha do Senhor, como já dissemos, nós temos que ter algumas, alguma forma, algumas características para podermos ser esse obreiro. Então, já falamos que o nosso único móvel, a caridade. Depois, ele diz assim, Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos. Trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, olha só, trabalhemos juntos, irmãos, né? Não tem como nós realizarmos nenhum trabalho sozinhos. Nós precisamos um dos outros, para que possamos realizar a tarefa. E ele diz mais, porque o Senhor lhes dirá, Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Trabalhar junto é muito difícil, né, Darcy? É muito difícil. Perceber as dificuldades do outro, aceitar as dificuldades do outro, não querer impor as nossas ideias, ter espaço para que o outro também coloque as suas ideias, não se milindrar. Como temos milindres, né, Darcy? Como temos milindres. Muito. E aqui tem uma coisa, uma fala, que eu também fiquei assim pensando. Impor silêncio aos vossos ciúmes. Quer dizer, será que nós conseguimos perceber que a gente, em algumas ações, a gente tem ciúme, né? Ou a gente não concordou com a fala, com a opinião do outro, e a gente não consegue calar, não é? A gente diz assim, olha, eu não aguentei e eu falei, não é? E ele está dizendo assim, que dessa forma vem dano para a obra. O que que isso, o que que isso quer dizer, não é? Você imagina uma discórdia que vai ser vista não só por encarnados, mas outros desencarnados, e eles vão dizer, gente, como é que eu posso aceitar uma doutrina dessa, cuja pessoa, cujo tarefeiro, cujo obreiro, ele está brigando com o outro, não é? Então não existe harmonia naquele ambiente, então eu já estou indo embora. Exatamente, e aí a gente tem que pensar bastante, porque a gente tem até um exemplo, que está no livro Paulo e Estevam, sobre uma questão que acontece com Paulo e Tiago, e Pedro, como dirigente da Casa do Caminho, e ele ali fica no meio dos dois, e a gente às vezes faz como o Darcy estava falando, né? Eu quero que prevaleça a minha questão e não olho a questão do outro. E ali Paulo cobra tão veemente de Pedro, e ele fica naquilo que, se ele ali toma partido de Tiago ou de Paulo, aquela obra podia ter ruído. e Pedro vai refletir muito, e porque ali Pedro percebe que os dois tinham razão, então a gente tinha que achar um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? e Pedro se cala naquele momento para refletir melhor, e depois chegar às suas conclusões para melhor conversar com Paulo, e chegar ao melhor para o destino da Casa do Caminho. Então, essa sabedoria, e olha que Pedro também não era fácil, então para Pedro se calar, e aceitar, e ver o melhor dos dois ali, para chegar a uma melhor conclusão, também foi um esforço muito grande para Pedro, em função das suas características também, do seu temperamento. Então, esse desafio é que a gente tem todos os dias na nossa vida, seja no nosso ambiente de trabalho, seja dentro da Casa Espírita, seja no nosso trabalho, na obra do Cristo, em qualquer, porque nós somos obreiros do Senhor, em qualquer momento da nossa vida, não é só dentro da Casa Espírita, não. Nós somos desafiados a demonstrarmos que somos obreiros do Senhor, em qualquer instante, em qualquer momento, seja no trânsito, seja na discussão das nossas famílias, como é que acontece, como é que são as nossas atitudes, não é, Darcy? Não é, Márcia? Eu fiquei aqui lembrando, nesse período que nós estamos em isolamento social, que a gente tem que estar em casa, não é? Às vezes, o dia inteiro, com os nossos familiares, não é? E nem sempre nós temos, nós temos assim, os amigos na família, como é que a gente vive isso, não é? Então, o Espírito de Verdade está sugerindo, está dizendo que a gente tem uma caminhada para se transformar em obreiro do Senhor. Exatamente. E aqui ele fala, não é? Aqueles que estão só querendo a aprovação do mundo, daqueles que estão à nossa volta, que nós estamos querendo que só aqueles que quando a gente faz um trabalho que olhe, olha como nós somos maravilhosos, se nós estamos querendo só os aplausos do mundo, nós já ganhamos a nossa paga, nós já ganhamos o nosso salário. E é aqui que o Espírito de Verdade diz, graça a graça, quando a gente pede, né? Porque ele diz que todos clamarão, graça a graça, o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparaste, como suplicais graça, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra, e na satisfação do vosso orgulho. Quer dizer, eu quero o aplauso do mundo. Eu não quero o aplauso do Pai e de Jesus. Eu quero o aplauso do mundo. E aqui, o Espírito de Verdade nos diz, já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Porque também está nos aviltando, não era isso que nós queríamos? O aplauso do mundo? Esse, então, nós estamos tendo. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes serão para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, naquele capítulo, quando a gente diz, você tem que estar no mundo sem ser do mundo. Então, nós temos que estar ligados às coisas celestes, à nossa evolução espiritual. E aqui, ele vai terminando a mensagem, dizendo que Deus procede ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. E ele fez isso para quê? Para que não usurpem o salário dos servidores animosos. Então, queridos, esta mensagem tem, assim, um recado direto para todos nós, no sentido de entender aquilo que nós podemos, este caminho que a gente pode fazer. E a gente pode fechar, Darcy, aqui com a mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso, é a mensagem 29, que tem o título A Vinha. E aí ele vai trabalhar um pedacinho dessa passagem de Jesus, e ele diz aqui para a gente que na crosta terrestre, todos nós que estamos aqui, trazemos conosco, né, a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Quer dizer, todos nós estamos aqui transitoriamente. E ele diz para a gente assim, Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo, vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. significa que nós estamos aqui e temos todas as ferramentas que nós precisamos e que nos foi ofertado os nossos talentos para que possamos cumprir as nossas tarefas que nos foram dadas. É isso mesmo, né, dizer assim, Ah, eu não posso. Todos podemos. Todos trazemos dentro de nós essas condições, né, para que a gente supere, para que a gente vença. Olha, então, meus amigos, o estudo deste dia, desta hora, nos trouxe, assim, uma reflexão. Que tipo de obreiros nós somos? E que a gente possa, assim, estar sempre animado e buscando fazer o melhor para que a vinha do Senhor, né, ela possa se espalhar no nosso mundo, atendendo a esta questão da transformação da humanidade. Queridos ouvintes, que vocês fiquem com, todos nós fiquemos com a paz de Jesus e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro